O unboxing da Shopee, parte 160. Da última vez vocês gostaram que eu trouxe isso, daí eu comprei mais uma vez. Chegou em 19 dias da China e eu paguei 220 em tudo. É um smartwatch, 159 ultra, uma capinha, uma pulseira e película extra e um earpods. Bora começar pelo earpods, a caixa é a padrão da Apple que geral conhece. Sempre que eu compro isso vocês perguntam se funciona em Android. Funciona normal em qualquer celular com Bluetooth. Só abrindo já aparece o manual de instruções bravíssimo. Daí o fone que mostro depois e embaixo do plástico o cabo pra carregar. Que é igual o do celular da Apple tipo C pro Lidonin. Em questão do fone achei ele muito bem construído com um som muito bom. O microfone esses dias joguei usando ele e geral me entendeu normal. Só reclamaram que tava um pouco abafado mas pelo preço vale demais. O fone é bem pequeno e leve, fica muito bom no ouvido. Eu ainda prefiro com borrachinha porque abafa mais e deixa o som mais alto. Ainda veio com uma capinha de silicone de brinde. Achei top demais, serve muito bem e ainda protege. O relógio eu vou deixar pra parte 2.